Música Daniel levantou, um toque de cabeça lá dentro Gol do Fluminense Mateus Menares de cabeça Subiu tranquilão Com a operação intensa na área vem o desvio Gol Mateus Menares Mateus Menares Um toque de cabeça Gol do Fluminense Mateus Ferraz Honra a camisa número 3 Saiu o levantamento, Lucas Claro brigou no alto Mateus Ferraz Na trave Agora sim Nunca vai pra cobrança O toque de cabeça do Mateus Ferraz A bola foi pela linha de fundo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Música 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 Tchau, 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 tchau Como cresceu esse jogador, né? Me lembro do Mateus Tendo oportunidade no Noroeste de Bauru Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Música 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 Música